Mais cinco pacientes de Coromandel foram transferidos com apoio do Comando de Aviação do Estado Comave para Divinópolis, na tarde desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Quatro homens, dois de 64, um de 74 e outro de 77 anos e uma mulher de 41 anos. Todos estavam em estado moderado, foram encaminhados para o Hospital de Campanha da UPA de Divinópolis. Duas unidades de suporte avançado do SAMU fizeram o traslado dos pacientes do aeroporto até o hospital. Tchau, tchau.